O núcleo Servos Maria de Nazaré, ele não nasceu de um sonho, de uma aspiração, ele nasceu de uma realidade. Sempre achei importante o espiritismo aliado à caridade, assistência. Venhamos então do empresário, uma ponta de terreno. Fomos os terceiros moradores do bairro Cidade Jardim. E essa ponta de terreno, ela se transformou num lactário primeiro, que nós durante mais de 15 anos, demos café da manhã e almoço para o bairro Tubalina, que era muito pobre. Eram só casebres. Hoje já é classe média. Então, ficamos com o lactário, o núcleo e uma sala com a creche. E aí, começamos então a perceber que nas creches chegavam crianças portadoras de deficiência, ou mães que a gente falava, ó, para deixar a criança aqui, você tem que trabalhar. E ela falava, não posso, porque eu tenho uma criança deficiente e nós estamos passando fome. Aqui na creche, a minha criança vai comer, vai ter toda uma assistência. E nós começamos então, paralelo a esse trabalho, a distribuição de cestas para pessoas portadoras de deficiência física, totalmente incapacitadas de trabalhar. Começou então, acho que mandado por Deus, começaram a chegar as crianças deficientes. Hoje, são dois módulos, com quatro creches, quatro salas em cada módulo. Aqui, em uma, na rua das magnópolis, em oito salas distribuídas entre três meses a três anos. Não foi um processo sonhado, foi desde o início realizado. Mas realizado por mim, não. Eu acho que foi realizado por Deus e pelo povo de Uberlândia. Aí resolvi fazer núcleo. Porque núcleo, o campus quematologista, meu amor, o que é realmente a grandeza de um núcleo no nosso organismo. Porque eu já falei do núcleo no nosso espírito. Você fez uma grande observação, porque, do seu ponto de vista biológico, no núcleo das células tem toda a essência da vida. É lá que está contido o DNA. E esse DNA, que todos nós, do campo vegetal, do animal e nós humanos, todas as nossas células, o DNA, que é a fonte da vida e que é o determinante de todas as características da vida, das espécies e a nossa, está lá contido. E é regido por Deus. E aqui, o DNA do núcleo, neste que eu estou falando dos céus Maria de Nazaré, são as pessoas, cada pessoa que tem o seu DNA específico de cada uma delas, mas, sob o ponto de vista da constituição deste núcleo, as pessoas que aqui trabalham são o DNA dessa instituição. E cada uma, impressionantemente, trabalha nos vários setores. e como passaram a ter filhos, é como se o seu DNA fosse desdobrado. E desdobrado, os filhos e dos filhos estão aí, os netos estão aí constituindo essa família maravilhosa que é realmente essa instituição atual. formada por muitas células humanas, por muitos voluntários. em 1978, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, o casal Dr. José de Oliveira Campos e Chirlene Soares Campos, recém-chegados na cidade, fundaram, com recursos próprios, em uma casa alugada à segunda creche do município para crianças carentes. Os anos passaram, e juntamente com um grupo de voluntários, Chirlene e Dr. Campos, fundaram em 1981 o Núcleo Servos Maria de Nazaré, uma instituição espírita voltada para a filantropia. Missão, oferecer condições dignas de vida e desenvolvimento à população carente e às crianças vítimas de agressões, deficiências físicas e ou abandono. Ocupando uma área total de 3.200 metros quadrados, atende de forma direta adultos, jovens e crianças em estado de pobreza, miséria e situação de risco, promovendo condições dignas de vida para que se desenvolvam como indivíduos, trabalhadores e cidadãos. O Núcleo possui 28 projetos assistenciais, mantidos por uma equipe de 70 funcionários diretos e mais de 200 voluntários, apaixonados e inspirados pelo exemplo de seus orientadores. Dentre os projetos assistenciais, se destacam o Solar Maria de Nazaré, que acolhe crianças com necessidades especiais, Atualmente, em caráter de guarda, acolhe 22 crianças com possibilidades de expansão. O Centro Educacional Recanto Maria de Nazaré é formado por duas unidades em regime de atendimento integral para crianças de 0 a 3 anos. Atende atualmente a 230 crianças que recebem cinco refeições diárias balanceadas e completas. Desenvolvem atividades psicopedagógicas com profissionais capacitados, mantidos pelo Núcleo em caráter efetivo. O Ambulatório Irmão Glacos provê atendimento médico nas especialidades de clínica geral e psiquiatria, consultas e receituário, com doação de medicamentos, onde também atua um farmacêutico voluntário. Na Poericultura Veneranda, as gestantes atendidas são orientadas quanto à poericultura, cuidados pessoais, higiene da mulher e do bebê, alimentação alternativa com palestras e um programa específico para lactação. O projeto Salva Infância atende a mulheres gestantes que estejam desnutridas com deficiência de cálcio, proteína e ferro. recebem semanalmente farel de soja e suplementos alimentares necessários para uma saudável gestação. São atendidas por uma equipe de médico, enfermeiro, nutricionista, assistência social, pedagoga e voluntários em geral. O Enxovais Maria de Magdala é formado por um grupo de senhoras que se reúnem três vezes por semana, confeccionando roupas para o Centro Educacional, solar e enxoval para bebês carentes. Na Seara Espírita, Xilene Campos ultrapassou a marca de 50 anos de mediunidade, tendo prestado atendimento a milhares de pessoas através dos diversos trabalhos realizados em seu Centro Espírita. Como médium, publicou 32 livros onde se apresentam diversos autores espirituais. A renda proveniente da venda dessas obras, bem como os direitos autorais, foram inteiramente doados ao Núcleo Servos Maria de Nazaré. O núcleo é mantido prioritariamente com doações da sociedade e recebe subvenção da Prefeitura Municipal de Uberlândia, adotando como lema os dizeres de seu mentor, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Servir para merecer e merecer para servir cada vez mais.